Bom dia pro senhor, bom dia pra senhora, bom dia pra quem for da sua família Eu queria fazer um vídeo falando sobre o Destiny 2 Mas eu resolvi tomar outro caminho aqui Antes eu queria falar, eu falei que eu ia falar, que o Kiko disse Que eu ia fazer um vídeo falando sobre o que eu esperava do Destiny 2 com os Horas e com o Carlos Só que minha PC tava com problema, não tava conseguindo entrar em party pra gravar Então acabou, tem no anúncio aí a live stream da Band Que eu fui assistindo outro dia, que eu não tive tempo de assistir na hora E beleza, eu gostei muito, eu tenho muita coisa pra falar Mas eu quero fazer junto com eles Porque a gente acompanhou o Destiny desde o começo Todo mundo junto Então eu acho mais legal fazer com eles do que sozinho Tendo dito isso, o que eu tenho percebido é muita gente falando que o Destiny 2 é uma DLC e não um jogo novo E é isso que eu quero esclarecer Muita gente aqui no canal, meus inscritos sabem, mas o pessoal não sabe Eu não tô postando tanto vídeo, eu dei uma sumida Porque eu estudo modelagem 3D e animação E meu foco é modelagem pra game Eu não faço faculdade de design de game Eu estudo só modelagem, texturização e rigging Tanto modelagem orgânica, que é modelagem de personagem Quanto de cenário Pra indústria de games E cara, eu vou deixar o trailer rolando aqui enquanto eu falo Tá vendo, o vídeo tá sendo feito só... Bem, bem simplesão mesmo E o que acontece? Vou deixar com somzinho aqui E o que acontece? Quem tá falando isso? Quem tá... Não, vou deixar sem áudio, senão me desconcentro Quem tá falando que o Destiny é uma DLC? Cara, eu vi até um cara que postou um artigo no... Você, 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 seus merda que tão falando isso Vocês nunca abriram a porra de um software 3D De criação 3D Vocês não fazem ideia Da dificuldade que é Você fazer, você trabalhar com isso Você criar essas merdas E antes que você fale Ah, mas a Band tem uma equipe gigante Sim, eles têm Mas quantos anos foram pra desenvolver o Destiny 1? Foram 5, 4 anos, se eu não me engano E toda essa parte você tem Criação de personagem que é super complexo Movimentação de personagem humano Que eles usam motion capturing, né? Aqueles pontos na pessoa pra fazer a movimentação Você tem a parte só de criação Que é a parte de concept art Que depois passa pro 3D A pessoa modela, vai pra parte de textura Depois rigging Depois que tá tudo modelado É tudo jogado na engine do jogo Que a Band tem a própria Eles não usam nem a Unreal Nem a Unity E tudo isso Tudo que vocês estão vendo, né? Demanda muito tempo E dinheiro Não é uma coisa assim Eu tô vendo muita gente reclamar Até youtuber E vocês não fazem ideia Do trampo que é Fazer isso Eu tô estudando E pra você fazer um Um cenário, cara É muito tempo Você tem que tomar cuidado com várias coisas Porque se você carregar demais O videogame vai lagar Ele não vai aceitar o tanto de polígono Que você tá colocando Isso até entra no fato do Destiny 2 Não ser 60 FPS pro Playstation 4 Por quê? O Destiny 1 Eles colocaram um gráfico muito bonito E o Playstation 4 não é capaz De rodar esse gráfico Com essa qualidade de textura E polígono A 60 FPS E agora ia sair o Destiny 2 Eles deram uma Uma melhoria na engine do jogo Pra poder melhorar os gráficos Polir mais Só Que eles não iam voltar E fazer um gráfico pior Eu vou pôr o trailer de novo Pra ficar bem Eles não iam voltar atrás Pra piorar o gráfico Só pra rodar 60 FPS O PC vai aguentar 60 FPS Porque o PC aguenta essas coisas Tá? Então antes de falar que o Destiny 2 vai ser É uma DLC Você vê Em nenhum momento eles falaram Que eu tenho subclasse nova Eles não vão pegar tudo que a gente tinha E jogar fora Eles vão pegar o que eles já tinham Melhorar E fazer uma experiência nova Não é? Tanto que agora sim O Destiny vai ter mundo aberto de verdade Novas armas Vários modelos novos de armas Armaduras Isso demanda muito tempo Eles não iam pegar tudo E falar assim Não, esse jogo não foi legal Vamos fazer um do zero Não iam Porque iam ser mais 4 anos Pra toda a equipe de concept De modelagem De tudo Fazer tudo de novo A única coisa que eu fiquei chateado Foi ver Vex Com a mesma modelagem Do Destiny 1 E isso eles podiam ter Dado um Uma melhoria ali Fazer um Um pouco diferente Mas também a gente não sabe A gente viu uma strike só, né? E Então Para de falar essa merda, cara Porque vocês não tem Noção da Da complexidade que é Né? É muito longe do que eu estudo no Brasil Pra uma empresa do tamanho da Band Mas Eu entendo A equipe inteira O tanto de gente Que trabalha Pra fazer isso Por isso que a Rise of Iron Foi uma merda Por isso que eu não gostei Porque toda a equipe da Band A maioria Tava trabalhando na No Destiny 2 E pouca Gente Tava trabalhando Na DLC Na Rise of Iron Por isso que foi pequena Né? Isso eu fui contra Eu acho que a Rise of Iron Podia ter sido o tamanho da 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 King Mas Porra Tem tudo novo Vai ter uma história nova Que parece que agora Eles vão focar bem na história O multiplayer Tá legal As armas Os modelos de armas Tão legais O sistema novo de arma De você poder carregar Um canhão de mão No seu slot primário E no secundário Um canhão de mão Com dano elemental Eu E a sniper agora Acho que fica no slot Que era Pesado Então Antes de sair Falando merda Eu acho que Vocês tinham que Pôr a mão na cabeça E estudar um pouco Pensar Porra Como será que eles fazem isso Level design é inferno Cara Você fazer um level design De um mundo Aberto Gigante Não é uma coisa rápida Eles não iam pegar E jogar tudo fora Pra fazer de novo Então Cara Se você acha Se você reclama Eu já vi aquele gameplay RJ reclamar De umas coisas de jogo Que eu fiquei puto Porque É a visão de um leigo Né? De uma pessoa que não Sabe como funciona Então é o seguinte Se você acha Que o Destiny 2 É uma DLC Não joga Não precisa ficar reclamando Porque Certeza Você que tá aí Chorando Nem lembro quem fez o post Mas que tá chorando Vai jogar essa merda De novo E vai criticar Então é isso que eu quero Passar aqui pra vocês É Entendam um pouco Sobre como funciona A indústria O cara não ia pegar E jogar tudo fora E outra Eles ainda tiveram Um trabalho do caralho Não é igual Call of Duty Que tem Só mapa de multiplayer Não viu uma história Meia boca ali Só pra falar que tem Ou Battlefield Né? E o foco no multiplayer Não O Destiny vai ter Strike nova Planetas novos Armas novas Armaduras novas Inimigos novos É Tudo novo, cara E toda uma 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 História que faz sentido Né? Então você tem a parte De roteiro Você tem a parte De criação Você tem a parte De modelagem Textura De rigging De Anatomia humana É Cara, tem muita coisa Muita coisa Então É isso Destiny 2 Não é uma DLC É um jogo Totalmente novo No mundo Que a gente conhece Mas que está Totalmente Reestruturado Totalmente Modelado Novo Claro que eles Iam usar Algumas coisas Que já tinham Né? De cenários Tal Porque realmente Criar tudo do zero Ia demandar Muito mais tempo A gente ia ter um Destiny 2 Se fosse do jeito Que vocês querem Daqui 4, 5 anos E a empresa ia falir Antes disso Então é isso Muito obrigado Pelo apoio de vocês Espero que vocês entendam E Um abraço Tchau Tchau